Eu preciso muito amor A nação fortaleça no meio Tudo que é melhor, tudo que é Deus Tudo que é Deus tem o que dar Se reclamar o que é sedado E ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Eu preciso muito reclamar A nação fortaleça no meio E ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora Eu preciso muito amor A nação fortaleça no meio E ela chora e diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora E ela chora e diz que vai embora E diz que vai embora E diz que vai embora O que é sedado E ela chora e diz que vai embora 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 Amém. Amém. Amém.